Para a seta, João, tudo pra você, olha, que tá de férias, pra você que tá saindo de férias, sair de férias numa boa. Condomínio Sol de Espanha, prontinho pra morar, na Praia da Enseada, no Guarujá, 500 metros da praia, pertinho do Pão de Açúcar, pertinho da Dom Pedro, olha, você vai de uma vez por todas, sair do aluguel nas férias também, não é isso? Corretamente. O apartamento tem pra você e tá prontinho pra morar, você pode chegar e inclusive visitar o decorado, olha. Dois dormitórios, com 73,83 metros quadrados, uma suíte, copa, cozinha com ventilação direta, living in L, com sacada, quatro por andar e dois elevadores. Por apenas 805 reais por mês. Você já falou quanto era? É direto com a construtora? Exatamente. Quem é a construtora? A construtora é a Romeu Shop Shop, em parceria com a rodovês de Gerêa. Tá, então você tem qualidade, ele está há muito tempo no mercado. Já é uma grife, né? Já é uma grife, agora, lazer, porque você tá na praia, isso aqui é lazer, você tem a praia 500 metros, só que você tem mais, você tem quadra poliesportiva, piscina adulta infantil, playground, salão de festas, jogos, e tudo isso já estão entregando equipadinho. Pronto. Tá pronto. Não gasta nada em adicional. Então você vai entrar num apartamento que tá pronto, você pode mudar, já aproveita, tá com as férias aí esticadas, aproveita pra visitar e chega lá pra, olha, ver como é que tá o condomínio que tá prontinho, com portaria 24 horas por dia, que é entrada facilitada, você vai conversar com eles, e prestações a partir de 805 reais por mês. Já é uma economia. Direto com a construtora, de segunda a segunda, das 8 às 8, na rua 2 de junho, 155, Praia Denseada, Guarujá. Telefone. 013-387-4919. Condomínio e só de Espanha. Obrigado.